Minha mente me agarrar, porque em mim me aperta, me amassar Assim não vai eu apostar, não consigo me controlar Tem cuidado pra me curiar, não dá mesmo pra parar Nada dá mesmo pra controlar, controlar eu é controlar Controlar eu é controlar, nada dá mesmo pra controlar Controlar, controlar eu é controlar Minha voz que eu acordei o jogo na terra E se eu poder não vou fazer, eu não vou me sentar Você não tem que eu tenho, vontade de te amar Não sei como eu coloquei de uma vida Sabes que eu gosto de teus reis Eu não tenho, vontade de te amar E aí, eu não tenho que falar Eu não tenho, vontade de te amar Porque em mim me aperta, me amassar Assim não vai eu apostar, não consigo me controlar Tchau, tchau, tchau 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 Tchau